Há muito tempo queria fazer um show intimista, mostrando as minhas composições de sucesso nos Titãs e na minha carreira solo, em formato inédito de piano, voz e violão. Epitáfio, Enquanto Houver Sol e Flores, Não Poderiam Faltar. Além de tocar esses e outros grandes clássicos, também conto histórias sobre o que serviu de inspiração para cada uma dessas canções. Não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, ainda haverá. Enquanto Houver Sol, Enquanto Houver Sol Homem-primata, capitalismo selvagem Homem-primata, capitalismo selvagem Homem-primata, capitalismo selvagem Aasia Sous-Kajéis Homem-primata, capitalismo selvagem Obrigado.